Fala gente! E aí, como é que vocês estão? Já tem tempo, né? Gente, chegou aqui um... Fiz umas compras aqui no Aliexpress De um cassete E de algumas outras coisas aqui Vou trazer aqui pra vocês, mostrar Daqui a pouco eu volto, vou embalar aqui Pronto! E aqui está Um cassete Deixa eu focar aqui É, sim, dá pra focar Deori 1051 Escalonamento Um Shimano Deori Também 12 velocidades Ele aqui Deixa eu abrir Um pouco aqui E bagunçou tudo Ele aqui Não vai dar pra... Acho que vai dar pra focar Japão O cassete também Vem dizendo Deixa eu virar aqui do lado dele Japão também Dá pra focar É Shimano Deori Acho que vai dar pra ver aí Não sei Japão também E o seu Passador Também de 12 velocidades Deori Tem os dois modelos Um com indicador E um sem Peguei o com indicador Aqui também vem dizendo Que é Japão Mas isso aí Não quer dizer Que seja Perfeito E Foi isso aí As importações aí Estão tendo um grave problema Um grave problema Sobre importação Sobre Como vai entrar no Brasil A taxação Enquanto não tiver Só paguei o ICMS mesmo E aqui tá o Um quadro aqui Um pouquinho do quadro Depois eu vou fazer um vídeo aqui Pra vocês verem o quadro geral aqui E é isso aí Só pra Deixar atualizado o canal Que nós não estamos parados Estamos sempre Correndo atrás Certo? E Valeu Tchau Até o próximo vídeo